Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de tirar um monte de cacau show por aqui, a última vez que veio cacau show não gravei pra vocês, agora já tô aqui organizando meu espaço pra gravar. Veio mais uma remessa natalina e também itens de linha, então bora lá ver o que que eu comprei, gente, já tô comprando super antecipado, panetone, já tô com a loja cheira de panetone, ainda vai vir mais pra deixar tudo certinho lá pra dezembro. Esse ano me adiantei bastante pra não ficar sem produto. E vamos abrindo essas caixinhas da felicidade, vou começar por esse maravilhoso mini show, eu achei lindíssima a embalagem no vermelho. Claro, o que que muda dele é só a questão da embalagem mesmo, né, pro normal do dia a dia, mas esse mini show aqui é o produto que a gente talvez mais venda no dia a dia e também data comemorativa, é um produto que é super procurado. Deixa eu tirar todos da caixa, eu vou tirar tudo da caixa e depois a gente conta, organiza na pretadeira e o que não cabe na pretadeira e sim vai pro estoque, então eu sempre vou esvaziar tudo, vocês vão me ver aproveitando o vídeo pra fazer isso. Mais uma caixinha, essa aqui é pedida de linha, são reposições, temos tablete greens, mil folhas, 4 unidades, estava sem esse daqui na loja. O tablete de paçoca, eu adorei, peguei pra mim e amei esse daqui, veio várias unidades dele, acho que vieram 10, deixa eu ir organizando aqui do ladinho. Senão daqui a pouco tomba minhas pilhas. Aí essa zero de chocolate branco, não tinha a última vez que eu fiz pedido, então agora tinha. Essa caixa aqui é toda de barra de chocolate. Temos lá creme branco, temos também a dark milk, 55%, já vou tirar ela daqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui não tinha nenhuma, peguei 5 unidades, que é uma um pouquinho mais forte, mas que ainda é doce, né, não é aquela tão forte. Creme brûlée, 3 unidades, não tinha mais aqui na loja. Maracujá ainda tinha, mas é uma que a gente vende bem, então peguei mais. Essa drink é mais difícil, porque ela é um pouco mais cara, né. E aí lá no Tiavelã, estava esgotado. Finalizamos mais uma caixinha. As caixas grandes, deixa eu ver aqui, cadê meu chute? Tem? Vou abrir essas caixas grandonas aqui. Essa aqui é quase certo, que é panetone, tá aí? Pra ser caixa grande assim, só panetone. Daí eu só vou mostrar por cima, não vou chegar a tirar tudo, porque senão não vai ter espaço. Daí eu vou colocar no seu. Depois a gente tira tudo, eu vou postar a foto no Instagram pra vocês verem. Ah não, é estrela zero lactose. E eram várias unidades aqui, acho que a caixa é toda, deve ser disso, deixa eu ver. Não, ela não fala o que que é. É, display estrela zero lactose. É, isso daqui é tudo zero lactose, entendeu? Põe aqui pra gente. Aí aqui temos mais uma caixa grandona. Deixa eu ver o que que é aqui. Aqui é panetone. E uma caixa verde, eu não lembro o nome dela, mas já tinha no passado. Aqui. Trufado gotas. Hum, esse aqui eu adoro, muito bom. Da linha 10. Então esses daqui são todos o mesmo. Deixa eu esconder atrás da caixa. Vou pôr pro lado. Agora vamos pra umas caixas menorzinhas. Tá pesado essa caixa. Ah, tá cheio de tablet. Mais chocolate branco, lacrême. Aí temos aqui também, mesmo, lacrême. Mesmo, acho que eu peguei 20 unidades, se eu não me engano. Um montão aqui, por um pouco. Ops. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Se não vocês vão cair. Lacrême mesmo, lacrême mesmo, lacrême mesmo. Mais um monte. E aí, aqui no fundo, ó, tudo lacrême tradicional. Virei, mais fácil daí de pegar. Tudo lacrême ao leite. Passar pra cá, organizar aqui, senão daqui a pouco tá tudo cair. Mais uma caixinha vazia. Próxima. Caixa. Aqui são trufas de pistache. Trufas de cereja ou licor. E trufas de... Petit gâteau. As trufas eu não vou tirar da casa, porque não vai dar um transtorno aqui. Aqui temos uma caixinha dessas daqui, que é de degustação. Aqui pra loja, que vai ter degustação aqui, provavelmente amanhã. E aí eu pedi pra ele me mandar, pra gente fazer uma degustação de chocolates. São duas caixinhas. Vamos ver o que tem nessa outra. Eu acho que é cubo ou bombons clássicos, que é o que deu pra ver. É, aqui é tudo cubo. Que bom que veio, porque eu tava sem. Já acho que tinha umas dez caixinhas de cubo. E cubo é uma coisa que vende bastante aqui na loja. Então agora tem uma caixa cheia de cubos. Tem 24 unidades. Mais uma caixa grande, que deve ser panetone. Aqui nos panetones é panetone lacrême trufado, tradicional. Aí veio uma caixa cheia. E aqui tem mais quatro soltos por cima. Que eu já vou tirar também. Pra poder organizar. Quatro panetones. Aqui temos a linha nova de pistache, que eu tô ansiosíssima pra provar. Olha, veio assim. O bombom de chocolate ao leite. Que eu achei lindíssimo. De pistache. E veio a linha de escolheria. Eu gosto dos dois. Sem nem o que eu vou provar primeiro. Que eu gosto das duas linhas. Então veio desses assim. Também vai ter o lançamento da linha de pistache ainda amanhã aqui na loja. Vou aproveitar. Temos a caixinha assim do pistache. Ai, que delícia. Só melhor ajudar a água na boca. Essa daqui do mini show. Então o lançamento vem de chocolate ao leite e pistache junto. Mais de biscoiteria. Esse aqui eu sei que ia ser sucesso. Foi. Próxima caixinha. Ai, olha. Nessa daqui veio a pelúcia do Snoopy. Com a toquinha de Natal. Ai, que lindo. Começou a chegar as pelúcias, gente. Peguei muita pelúcia pra esse Natal. Pensando nas crianças, né. Então do Snopezinho, acho que veio cinco. Aí veio os pedaços de panetone. Ai, não estou vendo. Gente do céu. Ano passado eu comi tantos desses aqui que eu... Ai, é tão bom. E eu tinha uma tia que já encomendou aqui ano passado ele presente pra ela. E se eu não, ela me pediu dez pra reservar dez pra ela que ela queria. Então pensem no bom que deve ser. Que deve ser não, né. Eu acho que é maravilhoso. Os pedaços de panetone. Eu vi que tem a caixinha surpresa no mundo também. Ai, fiquei tão feliz que veio. BDF, a primeira loja da cidade aqui a ter esses produtos. Aí veio esse aqui. Esse aqui, gente, eu fiz uma loucura. Acho que eu fiz um pedido de 500 unidades. Só que é tão lindo. E saiu tanto no ano passado. Que foi surto. Então, aqui tem uma caixinha cheinha deles. Isso aqui já sai antes. Não sai nem só no Natal. Então, como já veio, sei que no Natal vai sobrar pouca coisa. Essa caixa aqui é alguma coisa de pistache. Pelo jeito que tá escrito. Olha que lindinho. Com quatro bobos. Aí aqui é uma caixa toda de lanú de pistache, gente. Só vou virar assim pra vocês verem. Não vou tirar também. Porque a caixa tá cheíssima. Mais uma caixa. Não sei o que é essa. Aqui mais mini show também. Não vou mais tirar. Porque eu vou que se eu tirar tudo vai dar problema. Então, é uma caixa cheia. E uma caixa dessas vem dessas seis unidades. Sabe? Acabei de ler. Aqui são mais pedaços de paletone. Aqui tem uma caixa enorme. Deixa eu virar de ponta cabeça. Deixa eu desvirá-la. Vamos ver se dizem o que que é. Essa aqui não tá aqui dentro da descrição. Elas vem lacradas, gente. Direto dessa cauchou. Porque como eu fiz o pedido com a minha franquia, eles só recebem e geram e façam as quantidades que a gente pediu. Nem que eu abri as caixas. Hum, é panetone. Vamos ver do que. Panetone lacrême. Olha que lindo. Trufado. Lindíssimo. Panetone lacrême trufado. Um pouquinho que eu vou aqui. De jeito, tá? Não tem que abrir. Isso passa com seus panetones. E vai enchendo. Isso só. De chocolate. Próxima caixinha. Ainda tem bastante, gente. Essa linha aqui. Biscoiteria. Sortidos. Eu amei. Inclusive, pra minha família. Se sobrar. Porque eles sempre, coitados, ganham o que sobra, né? Se sobrar do Natal. Esse daqui vai ser o presente deles. Que eu achei muito linda a embalagem. Muito chique. E é super acessível o valor. Fitas. Mais fitas para nossos laços. Agora demos uma parada na nossa produção de laços. Na semana que vem a gente já volta com tudo. Gente, olha a lindeza disso. Nossa senhora. Eu sabia que ia ser linda essa caixa. Mas não sabia que ia ser tão perfeita. Olha só. De pistache. Que linda. Linda e ela vem embaixo e parece que um negócio de brigadeiro. Tipo, uma sainha de brigadeiro. Nossa. Linda demais. Já me arrependi que eu acho que veio só 10 unidades dela. Deve ter que pegar mais. Aqui temos mais pistache. Tô tirando. Gente, que surto. Essa linha de pistache. Que surto esse Snoop. Amei tudo. Mais linha de biscoiteria tradicional. Que já tava esgotando aqui na loja. O kit. Porque pra cestas fica muito legal. Tô aqui os pistaches. Próxima caixinha. Essa aqui, gente, tem de tudo. Tem biscoito. Tô tirando. Bites. Mais biscoito, biscoito, biscoito. Aí temos essa linha gourmet drinks. Que tava em falta aqui na loja. Fazia tempo que tava em falta. Consegui repor. Caixa de bombons. Bites, bites, bites. Tudo pro Natal. Nessa aqui eu peguei 5 unidades. Também pensou em Natal. Aí temos Montebello Caramelo. Essa caixa linda de intensidades. Veio até com um negócio em volta. Mas ela é uma caixa lindona. Também já fazia uns 4 meses. Acho que a gente não tinha essa caixa aqui na loja. Aí temos mais Montebello. Minha biscoiteria mini. E mais bites. Bites aqui eu já tenho até uma cliente. Eu vou avisar ela que chegou. Então agora começa a abrir uma caixa. Próxima caixa. Mais biscoiteria. Garrafinhas. Deixa eu ir tirando. Boa tarde. Boa tarde. Continuando, pessoal. Então, aqui veio a minha biscoiteria que tava faltando. O pessoal gosta de usar pra montar cesta. Caixinha de bombons sortidos. Depois, aí temos mais garrafinhas. Estou ir tirando aqui. Escoiteria. E garrafinhas. Vamos para próximas caixas. Só não veio muita trufa dessa vez. Aqui temos minha biscoiteria. Bota aqui no rodinho. Tá faltando aqui. Aí temos Montebello. Bites. 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 E trufa zero. Que a preta tinha esgotado. Ficou só a branca. Não tem que a preta pessoal gosta mais. Então, trouxe aí mais da preta. A branca eu já nem repus porque vai menos. Próxima. Váfor de pistache. Veio um ponto. Veio 20 unidades do váfor de pistache, se não me engano. Com certeza vai ser um sucesso pra quem quer provar o pistache. Mas não quer uma opção muito cara. Uma opção mais em ponto. Então, essa daí vai ser uma opção ótima. Próxima caixinha. Mais um supe. Algumas varinhas boas festas. Já veio várias. Eu vou trabalhar um pouco mais. E trajados de cereja micor. Coloca no outro lado. Então, vai ter lugar para tudo aqui na mesa. E aqui é uma caixinha inteira de Snoopy surpresa. Que é a caixinha colecionável dos bichinhos do desenho do Snoopy. E olha só que legal. Super show. São porteladas. Próxima caixinha. Temos com o de belo. Esse daqui é um duque de coco. Bites de chocolate branco. Dois caixas de cookies. As caixas de cookies foi quase tudo. Pro dia do seu bispo. Eu já joguei. Duas. E fora essa só essa de Natal. Caneca que esgotou. Daqui que é o show. Essa aqui é verdinha. Aí a caneca branca. Daqui que é o show. Que também esgotou. E a caneca que da última vez que eu fiz pedido estava indisponível. Que é essa daqui que está escrito Amor. E ela é um modelo diferente, mais comprida. Que lindo. Essa aqui está bem disponível. Essa aqui é uma caixa inteira de biscoito. Aqui é um mini show. Também uma caixa cheia de mini show. E a última. Essa também. Essa foi. A última caixa. Tem um monte de coisas. Tem bites. Desse tipo aqui. Tem mais coito. Tem a linha Mial. Completa. Que foi tudo. O da Mial também. Esses pedidos aqui já começam agora a ser todos pensando em Natal. Tá, gente? Esses produtos aqui estão todos pensando lá no Natal. E agora as validades vêm só para o ano que vem. Aí nessas caixinhas aqui. A gente vê muito bem o da Angel. Caixa clássica de sortidos. Caixa de chocolate e quídeos. Que são os chocolates mais suaves. Mais cookies. E aqui, gente. É tudo. O resto é pistache. Então. Lançamento de pistache aqui na loja. Vieram agora várias unidades dele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. Obrigado.